Bom, é sempre bom falar com vocês, soube da notícia hoje de manhã, e eu prefiro lembrar do Caçapa, daquela figura doce, né, aquela figura que não tinha nada a ver com as jogadas duras que ele tinha, e sempre leal, mas era uma figura maravilhosa. Eu estava falando do lance do Ribeirino, e ele conta, ele conta, Castelo e Macedo, que na época, eu levei ele para o 11 da noite, o dia anterior ao jogo com o Fluminense, e eu queria levar ele para o corredor do Hotel Plaza, no Rio de Janeiro, e mostrar para ele como é que tinha que ser o tripe do Ribeirino, como é que eu tinha que marcar o dedo do Ribeirino, porque eu conhecia bem o Ribeirino, que era tal do elástico, né, que eu tinha aprendido inclusive com um japonês, acredito que parece que o Sérgio Echico foi quem ensinou o Ribeirino nesse drible, e ele dava esse elástico, só que eu dizia, ó, ele vai levar a bola para a esquerda, com a perna esquerda, mas ele vai sair para a tua direita, ele vai trabalhar em cima da perna esquerda. Treinamos lá meia hora, né, e aí, no momento do jogo, a primeira bola que o Riva pegou, o Caçapa se aproximou e ele deu o elástico, e o Caçapa foi no meio dele, no meio, e aí eu cheguei, pô, Caçapa, treinamos ontem, meia hora, pô, mas, sabe o que é, pô, ele falava assim, eu na hora fiquei na dúvida e fui no meio dele, quer dizer, esse era o Caçapa, né, esse era aquela figura que a gente aprendeu a admirar, que eu tive a oportunidade, quando treinei internacional na última vez, trazê-lo para o Porto Alegre, conversei com o filho dele, digo, olha, saber que ele não estava bem lá, tentamos colocar ele aqui na categoria de base, porque ele trabalhava com os guris lá na cidade dele, que eu não lembro direito o local, mas é lá para o norte, nordeste, e ele veio e acabou sendo utilizado como um jogador que viaja para os consulados para fazer a conversa com os torcedores colorados. Então, é uma figura que nos deixa, mas que vai permanecer eternamente no nosso coração, no nosso cabeça, foi uma das grandes figuras que eu conheci no mundo do futebol. Pois é, Falcão, a gente estava falando antes com o Carpejani e mais cedo ainda com o Valdomiro e ressaltou essa proximidade da pessoa, assim, né, para além das características do futebol em campo, os dois se emocionaram, lembrando, porque era uma figura muito querida para você também. É, Kelly, ele era, ele era assim, ele tinha algumas coisas contraditórias, né, e todas elas maravilhosas. Ele era muito firme, muito forte, né, jogando, mas às vezes muito frágil, de repente na frente de uma cobra morta, por exemplo, né, e isso era sempre motivo de brincadeira entre a gente, mas o Valdomiro adorava brincar com ele, nesse aspecto, e ele, e ele tinha, em relação aos jogadores, uma, uma, um, um, o jogador tinha um carinho, o Manga, por exemplo, o Manga era uma figura que adorava o Cassato, né, porque ele era bom de coração, ele era, ele era de, claro que eu poderia falar do Cassato, como jogador, dois toques na bola, não segurava a bola, fazia o time andar, motivava, é, é, tanta verdade que no jogo, ele já estava no Coríntios, fomos jogar contra o Internacional e Palmeiras, eu acho, ele estava lá, já estava no Coríntios, foi no vestiário, começou a olhar uma rodinha de fogo, porque ele adorava participar da rodinha, e aí começou a participar de roupa, ele disse, ah, não, não, de roupa não, vai botar um calção, ele, de repente, estava de calção, sem camisa, de tênis, no meio da roda, e ele já era jogador do Coríntios, né, então ele tinha essa relação com a gente, mas eu prefiro falar dele como a figura doce que era, as preocupações que ele tinha, né, e sempre ajudando as pessoas, e sempre alegre, porque o Cassato para o Atriz era muito difícil, e agora quando eu treinei Internacional, quando eu trouxe ele para cá, eu ia seguidamente lá nos treinos conversar comigo, e eu tinha uma preocupação com ele, tinha, eu digo, o Cassato, tu sempre trouxe o cara em forma, o que é essa barriga aí, vamos baixar isso, não, não, isso aí deve ser de muita bebida, não, não, só vinho, porque ele me indicou, só tomo vinho, professor, então eu tinha muita proximidade com ele, e encontrei o filho dele, há uns anos atrás, também no restaurante, foi quando a gente decidiu trazer o Cassato para cá, a primeira vez ele teve resistência, chegou à frente do avião, não quis vim, e o filho dele me contava tudo, então eu sou, assim, um dia muito triste, porque era uma figura que estava muito jovem, 61 anos, e nos deixa, mas vai seguramente para permanecer, né, no coração das pessoas que gostavam de um ser humano doce, maravilhoso, e também um jogador excepcional na frente da zaga. Macedo. O Falcão jogou com o Caçapava em 76, e o Batista, até hoje, qualquer técnico que escala um time com três volantes, ele causa algeriza na imprensa, na torcida, como é que funcionava aquele esquema, Paulo Falcão, que tinha o Caçapava, o Batista, e tu formando o meio de campo, que foi vitorioso, foi bicampeão brasileiro na melhor campanha do Internacional, depois ia de 79, mas a de 76 superou a de 75. É, o Batista, o Marcelo, o Batista, o Caçapava entrou, começou a entrar, na realidade, na excursão do Internação na Europa, né, a gente começou a conhecê-lo, ele jogava um pouquinho mais na frente, quase como um ponta voltando pra fazer o meio-campo, aí o Mineiro começou a colocar ele no meio, ele começou a jogar no meio e acabou depois jogando no meio-campo. E 75 era, eu era o volante, o Paulo era o segundo, e o Escurinha do terceiro, que esse era o meio-campo, né, o Valdomiro, Flávio e Lula. Aí, no jogo com o Fluminense, que foi nesse jogo que nós falávamos no Rivelino, que foi o jogo em que nos levou à final contra o Cruzeiro, ele foi escalado. E o Mineiro nos reuniu pra dizer que ia colocar o Caçapava, fazer um jogo diferente, porque até então ele só marcava homem a homem, praticamente o adversário do torneio, que o jogo foi o único, o jogo que eles não marcou homem a homem, a gente esperou um pouquinho no meio-campo pra trás, e colocamos o Caçapava na preocupação do Rivelino, eu e o Paulo um pouco mais na frente, e marcávamos a jogada forte do Fluminense, que era uma bola longa do Rivelino no Gil. Então a gente conseguiu neutralizar, o Fluminense não deu um chute no Rivelino, e o Caçapava, depois no jogo, ele começou a ser o titular. Em 2016, o Paulo machucou o joelho, acabou não jogando, aí jogou o Caçapava e o Jair. O Batista entrou também, eu acho que na semifinal, se não me engano, eu acho que até na lateral direita, aí você tem que me ajudar um pouco, mas o Batista entrou, e depois acabamos jogando. Mas aí o Batista veio da seleção de 78, isso criou uma dificuldade, quem jogar? Batista ou Caçapava, porque se entendia que os dois seria difícil jogar, tinha o Jair também. E aí o Caçapava foi vendido ao Corinthians, e o Caçapava não foi tão bem no Corinthians, porque ele precisava de carinho, isso lá a gente dava para ele, ele sempre foi uma figura forte, mas ele precisava de carinho, isso era dado pela gente, pelos treinadores, e aí no Corinthians ele teve dificuldade, teve dificuldade, mas sempre foi... Então na realidade ia jogar um pouco mais na frente, Marcelo, nas oportunidades que nós jogamos os três, eu jogava um pouco mais na frente, e deixávamos atrás para os dois ficar mais na marcação. Falcão, tem acompanhado o time do Orgel? Pouco. Ontem? Não, eu... Nós vamos aproveitar que tu está aqui, vou perguntar tudo agora. Não, não quero, mas eu vou procurar onde eu vou ter chance de treinar. Mas eu tenho chance, não é verdade? Olha, nós vamos tudo, eu quero te perguntar do índio... Mas na realidade, eu fico olhando, vou em tudo, vejo o Grêmio Internacional, vi um pouquinho de tudo, e ontem o futebol terminou quase meia-noite, com a definição da Argentina e Chile. Então a gente começou às 11 da manhã, eu comecei às 10 na realidade, 11 de e fui terminar meia-noite, só parei para o almoço. Aliás, o Messi disse que não joga mais pela seleção argentina. Disse no calor da hora, depois, ele tomou um banho no Veixari, né? Daqui a pouquinho a gente coloca o... É, eu também, é, pode ser. Na realidade, ele estava muito chateado, né? E engraçado, né? Eu até estava comentando hoje de manhã sobre isso. Eu diria assim, não dá para dizer que a gente tem certeza, porque certeza a gente não tem de nada, né? Mas eu acho que ele errou o pênalti, porque na frente dele estava o goleiro que treina com ele no Barcelona. Evidentemente, o goleiro, quando não está treinando nos pênaltis com o Messi, as brincadeiras, ele está vendo o principal jogador dele bater pênalti com os outros. E pela primeira vez, não sei se foi a única, mas dos que eu vi o Messi bater, eu nunca vi o Messi bater um pênalti chutando forte. Ele sempre corre, olha para o goleiro e toca de um lado, toca do outro. E nunca por um alto, né? Nunca vi o Marcelo estar forte por alto. Eu acho que ele deve ter pensado, pois esse cara aí me conhece. Se eu vou bater o jeito que estou acostumado, ele vai pegar. Vou bater diferente, vou dar uma pancada. E a bola subiu. Mas tomara que ele volte, né? Porque ele é um jogador para a seleção, ele é fundamental. Olha só, um ouvinte mandou para a gente aqui um trecho do que escreveste, sobre o Caçapava. Caçapava era uma fortaleza física no meio-campo do Inter, mas frágil e medroso como uma criança diante de algumas situações extra-futebol. Quem via aquele negrão musculoso trombando com adversários em campo jamais poderia imaginar seu pavor diante da mínima ameaça que podia ser um simples inseto ou uma brincadeira mais pesada de um companheiro. Suas reações sempre divertiam o grupo que com frequência o escolhia para a vítima. Sabia que ele tinha verdadeiro horror à cobra. Um dia o lateral Hermes achou uma cobra seca no gramado na hora do treino e combinou a sacanagem. Quando Caçapava tentasse fugir, devíamos atacá-lo de mãos dadas. Tentamos, mas quem disse que o negão parou de correr? Ao ver que seria impedido, encheu os pulmões e lançou-se contra a barreira como um boi brabo derrubando quem estivesse pela frente. Em outra ocasião no Equador, o Valdomiro resolve fazer uma brincadeira. Na hora do almoço, encostou uma faca no seu pescoço. Caçapava começou a suar e ficou tão assustado que foi parar embaixo da mesa. Para o médico infiltrar seu tronozelo machucado na véspera de grau, tivemos que segurá-lo em seis. Aqui várias e várias histórias. Que ele lembrou aqui, falando da cobra, né, Falcão? É, além da conversa, que sempre teve que ter coelho no ouvido, porque ele não queria, ele estava bravo, porque tinha que jogar, confusando, ele queria jogar com a camisa tal. Aí ele disse, pô, joga esse jogo. Ele não queria jogar, ele tinha levado todas. Mas ele, para infiltrar, tinha que segurar, convencê-lo. Mas ele era, sim, exatamente forte, mas frágil. Por isso que ele precisava de carinho. E essa é só da cobra. Foi no suplementar ali, porque a gente, o Magão Hermes, que era uma figura também daquelas, das melhores de convivência, ele pegou uma cobra escondida e a gente fechou a saída. Só tinha uma saída, que era o portão, que levava para o vestiário. Gente, que maldade. Fechou aquela saída ali. Mas que é isso, quando ele veio, o Hermes atrás dele, fugindo da cobra, ele prefirou enfrentar a gente, que o pessoal cobra, você é que magra, não importa, na realidade. Bom, Falcão, obrigado pela presença com a gente aqui, pelo papo com a gente. A gente, obviamente, sabe que é um momento de dor, né? É a perda de um amigo. O Caçapava se foi, a gente agradece pelo teu carinho de falar com a gente nesse momento. Imagina, o Caçapava é uma figura inesquecível e a gente lamenta precocemente a morte em 61 e, mas ele vai ficar sempre, e veja bem, nós estamos falando todas as histórias e essas brincadeiras com o Caçapava era a maior demonstração de carinho que se tinha com ele, que era uma demonstração, e ele se sentia importante até nesse momento e como vai ser importante para nós que convivemos com ele o resto das nossas vidas. Obrigado, Paulo. Eu, peraí, antes de encerrar, ele disse que está vendo os jogos, de onde ele pode treinar, quais são os jogos? Ah, nem, eu vi todos. Vamos deixar assim, tá bom? Bom dia para vocês. Obrigada, obrigada, Paulo. Obrigado. Zé Vitor Castiel, obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado. Estou aqui, aposto, esperando fazer o Sala em Canoas. Ah, em Canoas hoje, né? Praça do avião, não, praça... É. Da Bandeira, desculpe, da Bandeira em Canoas. Antônio Carlos Macedo, obrigado pelo carinho. De nada, de nada. Certo, volte sempre. Voltem sempre. Muito obrigada.